Nós estávamos no hospital para fazer as reparações de matriagens. Nós temos irmãos e recém licenciados nessa área. Nós estivamos contando nomes e peças, né? Exato, exato. Porque nós temos dúvidas e abrir pras. Nós não conseguimos qualquer peça que tem problema. São nomes e peças que nós temos. Sim, sim, sim. Nós temos o nome de Dr. Faustino. Nós temos o nome de Faustino Plasma. Faustino Plasma, sim. Faustino Plasma? Sim, sim. São peças que eu não posso chamar seu nome para não poder ter ideia. Sim, sim. Pensa bonita a punta. Mas, poxa, é arrancador. Arrancador, cor de arranca. Arrancador. Vamos falar de arrancador. O que é agora? É ali e frascado. Frascado. É outro agora. É e pilha. Sumamos uma, três pilha. Pilha. É mais pequeno agora, né? Se é e pilha, é e filhos e pilha. Não, pode duvidar. É agora. É? É. E ele? É ele? É ele? É ele? É ele? É ele agora. É esse bar. Não estou falando de bar. É essa placa agora, sim. Placa que leva bar. Algumas coisas que tem. É ele. Bom, o doutor está chamando nomes de peça, por acaso. Sim. Também é convencido. Mas o problema é aqueles que estão na casa. É... Não se vi se encontrando. Não está convencido. Bom, se você fica com uma cara convencido aqueles que estão na casa. Para ver o cabinho para aqueles. Porque é complicado, sim. Não é convencido. Não é convencido aqueles que estão na casa. Ah, doutor. Não sabe só para questões também, né? É placa agora, né? Gosto para você ir mais rápido. É placa? Sim. É... É... É normal. É o chamal já. É o chamal. Hahahaha. Mas qual o nome é... которое... назвado? Polaca. Doutor Ramon? Não. Bom, esse é o nome. Fio de placa. É lógico, né? É tudo é que! É tudo com overcome placas que tem pullhas como de diferentes tipo de mentions... Bon, é... Doutor acabei contando os peças de... Nada faz jakos o último e depoisathynei não poderia aproveitar. Exato, exato obrigado. Como que não poderia chamar de tamanho desse co... Tamanho desse co... Tudoבר é chamado plasma que foi abrindo. Bom, e o doutor contando alguns nomes de peças, por acaso eu tenho dúvidas na casa dos nomes de peças, mas o doutor acabou de contar. Muito obrigado doutor, até posso viajar, mas amanhã os nomes passam ali. Ok, obrigado, obrigado. Conta a gente o que é que pode. Ok, obrigado.